Feeding Frenzy, hora da boia aqui no meu aquário aqui um Polipteros Albino e um Intuicavalo, bem territorialista ele, por sinal ali é um caranguejinho macho muitas tilápias Corridora outro machinho ali uma fêmea olha o cascudo, tá um pouquinho grande já outro Polipteros aqui passando, toma uma mordida vamos ver se é o nervoso aqui eita nóis eita nóis eita nóis é isso aí pessoal lá em cima tem um lagostinho ali na quadra e uma carabandeira esse é o meu mundo isso aí pessoal, até mais tchau 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 tchau